Sabe aquele momento que você está navegando a internet em uma página e você achou interessante e gostaria de salvar ela como um documento? Então vou mostrar como salvar no formato PDF. Mas antes de salvar você também pode editar essa página e excluir aquilo que você não quer que permaneça. Você pode deletar aquilo que você não quer naquela página e fazer algumas alterações se você quiser. Então vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Bom galera, o site é este e irei deixar o link na descrição, que é só clicar e você vai ser direcionado aqui para o site. Chegando aqui, se você quiser traduzir para o português, basta clicar com o direito do mouse e traduzir para o português a página, para quem utiliza o navegador Google Chrome. Aqui tem a opção de você colar a URL de uma página e converter para o PDF essa página. Tem a opção de converter arquivo HTML, você vai clicar aqui e tem o código HTML também que você pode adicionar aqui. No meu caso, irei usar essa opção converter URL para PDF, que irei utilizar como exemplo uma página do meu blog para converter aqui essa página em PDF e eu posso editá-la também. Aqui embaixo tem sobre o serviço. O serviço é gratuito, 20 links por tarefas. E você pode usar apenas 3 tarefas por hora. Agora, o que quer dizer? Você vai ter 3 chances para você poder utilizar aqui. Aí você vai ter que aguardar em torno de 1 hora para poder voltar a utilizar o recurso gratuito. Já se alterar para a versão paga e você tem mais recursos aí, mais tempo de uso. Então vamos lá. Irei pegar aqui o link dessa página aqui do meu blog, só para usar como exemplo. Irei copiar ele e colar ele aqui dentro. Depois de colar, eu clico aqui em converter para PDF, já está selecionada esta primeira opção aqui, tá bom? De link. Então eu clico em converter para PDF, abre esta página aqui, pronto. Aqui se você já quiser baixar ela do jeito que está aqui em PDF, basta clicar aqui em download, tá bom? Aqui tem a opção de compartilhar, tem print, tem editar, entre outras opções, excluir a página, tá bom? E como você pode observar, esta minha página, como ela tem pouco conteúdo, só gerou uma folha aqui. Se você quiser editar, basta vir aqui neste lápis de editar, você aguarde novamente que ele vai abrir esta página aqui. Esta é a minha página. E aqui você tem a opção de texto, link, imagem, entre outras aqui como apagar, tá bom? Então vamos aqui, digamos, eu não quero, eu quero mudar a cor desse aqui, seleciono ele e venho aqui. Basta eu clicar sobre ele, deixa eu excluir esta parte que eu cliquei aqui fora. Está na opção de texto, selecionado o texto aqui, eu clico sobre ele e aqui eu tenho, eu posso mudar a cor. Está verde, eu vou colocar aqui vermelho. E aí você pode observar, se eu quiser apagar, está em texto, eu seleciono ele e apagar, tá? Este aqui no caso não está selecionando. Se eu quiser apagar ele com a borracha, eu uso aqui a borracha, seleciono a área aqui, solto, e ponto, eu posso clicar aqui fora e foi apagado. Se eu quiser apagar, voltar, mostrar o que eu apaguei, eu seleciono a opção e apagar aqui. Então eu vou deixar ela desta forma aqui, ó, e clico aqui fora. Da mesma forma aqui, no caso aqui é o link de um vídeo, ele tirou o print, né? Ficou como se fosse um print de uma imagem. Então se eu selecionar a imagem aqui e vir aqui na opção de deletar, não vai. Então eu vou selecionar a borracha aqui, se eu quiser, eu posso apagar este aqui também. E pronto, observe que ele apagou aqui. Aqui você pode escolher também, ó, no caso de texto, você pode clicar aqui sobre texto agora, clicar aqui sobre ele. Você tem algumas opções, como no caso, fonte. Ao clicar aqui, observe que ele vai mudar aqui, ó, que eu selecionei ele. Conforme eu vou navegando aqui sobre as fontes, eles vão mudando aqui, ó. E aí você vai escolher a fonte que você gostaria de utilizar. Vou colocar esta aqui somente como exemplo, tá bom? Então se você quiser colorir também, basta clicar aqui e escolher uma cor. Observe que ele ficou vermelho. Deixa eu botar aqui um tom verde. Então você vai escolher da forma que você quiser aqui, tá? A imagem do mesmo jeito, você pode selecionar a imagem e clicar sobre ela. E observe que eu tenho a opção de apagar. Aí você pode apagar se você quiser. Se caso ficar esta opção aqui, basta usar o lápis, a borracha, ó, selecionar. E pronto, clique fora e foi apagado aí. E dessa forma que você quer salvar, basta clicar aqui em aplicar alterações. Aguardar o momento, ele vai atualizar a página aqui para liberar a opção de download. Pronto, já está no jeito aqui. E aqui ele vai mostrar as alterações que foi feita. Então já está no jeito que eu quero. Se você quiser novamente, é só clicar em editar. Irei fazer aqui em download. Selecionar aqui minha área de trabalho e salvar. Já está salvando aqui, ó. Pronto, já baixou. Já está no formato, como você pode observar aqui, PDF. Basta clicar com o direito do mouse. E aí você vai abrir conforme a ferramenta que você quer abrir esse PDF. Eu vou abrir simplesmente aqui com o Google mesmo. Google Chrome. Está salvo em PDF essa página que eu adicionei aqui na ferramenta. Bom, galera. Então essa foi mais a dica do canal. Comentem nos comentários o que vocês acharam da dica de hoje. Se gostaram, deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho para ativar as notificações. E vocês receberem mais postagens aqui do canal. E até o próximo vídeo.